O que é que toda essa câmera lenta, toda essa musiquinha, tipo... É, exagerou um pouco demais esses efeitos, tá ligado? Eu fiquei, tipo, cara, era pra ser o filme mais foda-se, porque são vilões, tá ligado? Tipo assim, eles iam lá fazer e falaram tipo foda-se, agora vamos falar assim, bora, tchau, tá ligado? É, eu peguei a violência do preço lá do... E aí senhor, qual a foda-se? Já, parece... Então, eu imaginei mais ou menos o senhor, eu não interrompo esse filme, tá ligado? Eu não tenho as palavras, eu não tenho a palavra, eu não tenho a palavra. Aí eu já tenho a palavra, eu não tenho a palavra, eu não tenho a palavra, eu não tenho a palavra. Porque ele não é uma pergunta, eu não tenho a palavra, não, não. Mas é possível, eu não tenho a palavra, mas eu tenho a palavra, eu tenho a palavra. . 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 O que faz isso? A gente vai fazer isso também. A gente vai fazer isso aí. Então, é isso aí. Beleza? Oh, desculpa, Deus! Caraca, agora que eu tô aqui, que eu tenho tipo spoiler pra caramba. Vou explodir! Caraca, agora que eu tô com isso. Só que eu tô com isso, que eu tenho que ver isso aí... Beleza, eu tô com a blusa. Eles vão ver que eu escolhi os veículos. O que é isso? . 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 É só o sol para o carro, é o pessoal que vai gerar. O Sessi Cabrinha está só com o carro, mas o pessoal deixa de vir o carro, tá? Vem o que é o valor do... do incidente. Hold on to it. Só uma parte de luz. Vem no lugar de lugar, no lugar de lugar. O que aconteceu no carro? Nossa, foi muito fácil. O gol foi tomado. Olha só o que apareceu. E aí o gato ficou. 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 O Bucs! ...over the line, e into Corle... ...to cross the face of goal... ...and I don't think you could see that was going up to the right... ...wasn't much on for himself, it was worth a shot, it was worth a try... ...eve deitado, ele não joga... ...eve deitado... ...will it? ...i want to go, e do it at all, I'll give you a try... ...e are with a shot, a shot, a shot... ...and I'll give you a shot! ...is a shot! ...ie can't see it, I'll give you a shot! ...and I'll give you a shot... ...and in the car, I'll give you a shot... ...and, in the car... ...in the car, I'll give you a shot... ...e be ready... Obrigado. 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 Cesc Fabregas The ball still with them here Timely interception Pjanic Pjanic They've got the ball Incisive, pass that Here's a chance Wins the ball Will he go direct here? It's clear Looks like a strut about now Sure, sure, sure What's going on What is going on O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?